Olá, salve, salve! Achei paz a todos neste momento, estarei trazendo assim uma reflexão do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de trazer esse versículo, quero que você faça parte dessa plataforma se inscrevendo e ative também o sininho aí, assim você acompanha todos os trabalhos que foram postados nessa plataforma. E não esqueça também de deixar aí o seu joinha, ok gente? Vamos então para a palavra em Atos 4, 12, assim, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem disse isso e para quem foi dito isso? Na verdade esse é um dos versículos assim bem forte, que foi dirigido realmente a principais dos sacerdotes, anciãos, como o sumo sacerdote Anás e Caifás, quando Pedro ali em Jerusalém, quando foi interrogado por esses principais homens, dizendo em nome de quem ele teria feito tal milagre e tal benefício. Na verdade Pedro e João teriam curado um homem no templo, em frente à porta formosa, e tinha causado um alvoroço terrível. Anteriormente ele já tinha pregado para muitas e muitas pessoas e 5 mil homens, diz a palavra, já tinham sido rendidos aos pés de Cristo. Então a gente percebe o poder que há na palavra de Deus. O poder que há realmente do Espírito Santo na vida das pessoas. A Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo quando foi interrogado por esses homens. Foi por isso que ele disse essas palavras que em nenhum outro há salvação, porque na verdade realmente não existe nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E foi em nome de quem? Em nome de Cristo pelo qual aqueles homens crucificaram. Ele dizia isso, a quem vocês realmente levou para a crucificação. E ele foi morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. É em nome de Cristo que aquele homem está andando. É em nome de Cristo que aquelas pessoas que receberam a palavra foram transformadas, foram libertas pelo poder de Cristo. Porque Pedro estava dizendo que a palavra tem esse poder enorme de transformação. Quando ela realmente penetra o coração dos seres humanos, ela realmente é como a espada de dois homens que penetra até a divisão. Dá alma juntas em medulas e está pronta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É isso que Pedro estava pregando. E vocês precisam também se converterem. Porque esta é a palavra da salvação. A palavra realmente dada por Deus aos corações daqueles que a ouvem. E não existe realmente ninguém na face da terra, nem nas profundezas do mar, que possa salvar a não ser somente aquele que veio, viveu entre os homens, morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. A CIDADE NO BRASIL